Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje o vídeo tá muito bacana, eu vou mostrar minha coleção aqui como tá ficando Acho que mais uns dois meses aí eu finalizo ela com as miniaturas que eu quero, tá? Então eu vou mostrar, tá bem legal, vou mostrar as novidades aí E o carro já chegou do sorteio galera, vou até mostrar pra vocês aqui ó É parecido com esta saveira aqui ó Deixa eu tirar ela aqui ó Parecida com esta saveira, quer dizer, é igual né, não é parecida, é igual mas não é essa Já tá aqui em casa, chegou, quem assistiu os últimos vídeos já pôde perceber, né, que a miniatura já está aí Então como que vai ser galera, eu falei que ia ser no final do mês É, o sorteio tá No Instagram dessa miniatura aí da saveira, escala 1x43, tá, vai ser totalmente gratuito Mas qual é a questão? É, vai cair na quinta-feira se não me engano, lá no dia 30 né, no final desse mês Então o sorteio vai ser no sábado, então vai ser no começo do mês, vai ser no dia 2, tá? Então vou fazer o sorteio no sábado, dia 2, lá no Instagram, quem quiser ganhar essa miniatura Gratuitamente, vá pro Instagram, eu vou estar postando uma foto lá Você vai comentar, eu vou explicar direitinho como vai ser as regras, mas vai ser bem simples, tá galera? Só que eu vou fazer diferente dessa vez Então eu vou estar postando isso aí, lá pro dia 20 mais ou menos, dia 21 Eu vou postar foto lá no Instagram E preste atenção na regra lá pra você participar Mas vai ser livre Como assim, Leandro, vai ser livre? Vocês vão poder comentar quantas vezes quiser Só que vão ter que marcar pelo menos 3 pessoas em cada comentário, tá? Vocês marcam 3 pessoas lá e comentam que quer participar Porque aí aumenta muito mais a sua chance E claro, você vai estar ajudando a divulgar o canal, a divulgar o nosso Instagram A gente precisa dar uma bombada aí, trazer mais gente Pra ter mais recurso, entrar mais grana e o negócio ficar melhor ainda E eu trazer entretenimento bem melhor pra vocês, né? Então a gente precisa dar uma agitada, uma levantada nesse canal que tá muito parado Então aí você vai marcar 3 pessoas, vai comentar na foto Vai ser da Saveiro mesmo Não tá ainda, eu só vou colocar depois do dia 20, tá? Porque como vai ser lá pro dia 2 Então vamos segurar aí, depois eu ponho a foto Aí vai correr umas duas semaninhas aí E a gente já faz o sorteio no Instagram Bora lá ver esta bela miniatura Esta bela coleção aqui com vocês Não esquece de dar aquele like Compartilhar e comentar aí no canal o que vocês acharam desta coleção Aqui em cima, ó É a Scania Da escala 1x50 Ó, o ônibus da escala 1x32 É a diferença, né? O ônibus da Scania Aqui são as minhas miniaturas da escala 1x18 Ó, isso aqui foi o Danilo que me deu Tá aqui ainda Se você assistir aí, Danilo, ó Não coloquei em lugar nenhum, Nitro Mas tá aqui O Danilo é um inscrito aí do canal Amigo Olha que bacana Essas aqui são da minha escala 1x18 Da escala, né? A qual eu coleciono Sou apaixonadinho por esses cortes aqui, ó XR3 Esse Fusca também eu acho muito bacana É meu preferido Export Eita, agora tá com meu pai a minha export Ele comprou Falta a touro aqui, né, galera? Tá faltando a touro aqui Bem bacana, né? Aqui tem mais, ó Da escala 1x18 Ah, nem liguei aqui Peraí, deixa eu ligar aqui Pra vocês olharem Olha que bacana O diorama Bem legal, né? Essa limusine Eu acho que ela é Da escala 1x32, tá, galera? Eu não tenho muita certeza Mas eu acho que ela é da escala 1x32 Olha que bacana Esse, ó Esse outro diorama aqui, galera Que legal Essas aqui são as miniaturas Da escala 1x32 Olha que bacana Essa aqui eu ganhei Nas miniaturas Esse aqui é o meu caminhão Da escala 1x43 Ele é um pouquinho maior Que aquela Scania ali, ó Que é da escala 1x50 É um pouquinho maior Que essa Scania aqui Bacana, né, galera? Essa coleção aqui a gente Adquiriu ao longo Desses dois anos e meio Dois anos, né? Aqui é só da escala 1x32, ó Olha que bacana Esse quadro aqui, ó Fechar nele direitinho Ó minhas miniaturas Da escala 1x32 Que legal Tem bastante vídeo Pra fazer ainda Com essas miniaturas Miniaturas Esse aqui, ó Foi lá no mundo das miniaturas Eu mandei transformar Nessa viatura Da polícia civil Que antes ele era Um Santaninha simples, né? Ficou muito bacana, né, galera? Aqui é minha coleção de Opala Da escala 1x43 Olha que legal Esse aqui foi o último Que eu comprei Ah, não O último que eu comprei Na verdade Foi esse daqui, ó Olha que bacana Nos Opalas Aqui tem algumas coleções Da Volkswagen, ó Fusquinha Aqui da Fiat, né? É dos carros Não esqueci do Brasil Olha o Gurgel Que top Já tem vídeo dele aí no canal Olha que legal Esse aqui é da coleção da Volkswagen E esse é dos Inesquecíveis do Brasil Olha os dois Passatão Tem aí, ó Olha lá O SP1 De 1972 Também é da coleção da Volkswagen Tem mais coisa Olha o Sedan aqui, né? 1600 L Esse daqui é o famoso Zé do caixão Muito bacana Fusquinha também Da coleção da Volkswagen Passou de coisas legais, né? Esses são da escala 1x43 As minhas Fórmula 1s Vocês já viram Tem vídeo aí no canal também Da escala 1x43 Essa é da escala 1x24 Essa é do Lewis Hamilton Tem vídeo aí também Da escala 1x18 Essa também é 1x24 Essas daqui, ó São da escala 1x43 Aqui, galera Eu fiz uma mudança, tá? Como assim, Leandro? Aqui antes era tudo carro Da escala 1x24 Aí eu troquei elas Por essas miniaturas aqui, ó Da escala 1x43, ó Galera É uma das escalas Que eu mais gosto, né? É a escala 1x18 E a escala 1x43 E a escala 1x43 Então Minha coleção Vamos dizer assim Que 60% dela É 60% São só miniaturas Da escala 1x43 E o resto Tá misturado aqui, ó Escalar 1x18 1x24 E 1x32 Olha que legal Aqui as minhas Que sobraram, né? Da escala 1x24 Olha que bacana, pessoal Deixei as que eu mais gosto, né? Olha que legal Os empalas Esse aqui é um Camaro SS antigo Ó Bem bacana, né? O dojão ali Então sobrou só essas daqui Que são um total de São 18 18 miniaturas Da escala 1x24 Tem mais uma lá na sala Mas eu nem conto Com a da minha coleção Depois vou mostrar pra vocês Ó, galera Da sala é esse daqui, ó Da escala 1x24 E esse daqui Que eu ganhei Lá do Do Roberto Das miniaturas do Roberto 72, ó Não sei se vocês querem Que eu mostre em detalhes Se é miniatura Se quiser, comente aí A gente vai estar mostrando No canal Mas são essas duas Que estão aqui Na sala Hot wheels Eu só tenho esses daqui Que estão no caminhão São da escala 1x64 Minhas motos Da escala 1x18 Olha que bacana Essa aqui Da escala 1x43 Galera Olha a diferença Da 1x18 Pra 1x43, né? Vamos ver a pequenininha, né? Galera Olha que legal Olha que legal Eu agradeço muito Eu agradeço muito ao Gilmar Gilmar que me deu essa daqui Agradeço A galera lá de Goiânia Meu, são fanzaços aí do canal Turma do Fundão O Ari Agradeço muito ao Ari Que graças ao Ari Eu conheci a galera aí Da turma do Fundão Lá de Goiânia, galera Tem bastante fãs do canal Lá de Goiânia Olha que legal Essa brazoca aqui, ó Também Da escala 1x43, ó Isso aqui é tudo 1x43, galera, ó Muito legal, né, pessoal? Olha meus Chevetes Meus Monzas Aqui é só o carro da Ford antigo, ó Olha que legal Belina Pampa F1000 Esse daqui é Até esqueci o nome É Del Rey Del Rey Belina Corsal 2 Não, esse aqui é o Corsal 2 Esse aqui é o Corsal GT, né? É Nem lembro Acho que eu não fiz vídeo dele no canal aí, não Eu acho que não Não lembro Maverick Aqui é só as viaturas, galera Olha que legal Eu fiz uma ala só de Não, eu falo viatura sim, né? Mas tem misturada aqui Igual essa daqui É Safety Car Esse aqui é ambulância Esse aqui é táxi, né? Meio tipo Os que tem serene Só o táxi aqui Que não Não é, né? Mas bem legal Aqui alguns meus de corrida Inclusive esse aqui foi o Danilo Abração, Danilo Se você assistir esse vídeo lá de Goiânia Muito gente fina Foi o primeiro fã do canal aí, né? O primeiro que me deu uma miniatura Foi o Foi o Ari O Ari, ó Foi o Danilo O Danilão Muito obrigado, Danilo Vou guardar de coração mesmo Coloquei até um, ó Não sei se você vai ver aqui, Danilo Peguei até Essa capinha aqui Da miniatura bem parecida com essa E coloquei aqui junto com o acrílico Olha como ficou legal Essa aqui é do Senna Né? Do Stock Car Essa aqui também é do Stock Car Essa aqui é da coleção da Volkswagen Olha que bacana, galera Coleção da Volkswagen E as minhas outras e últimas da escala 1x43 Está aqui nesse lado, ó Olha que bacana Né? Temos aqui a Montana Aqui só a ala da Chevrolet Olha que legal, galera Passando rápido Para esse vídeo não ficar tão comprido Tá? Aqui é mesclado, né? É tipo Corsa Uno Está mesclado aqui Ford Esse aqui eu troquei a roda, galera Olha que legal, ó Ficou bem bacana Esse escortão, né? Essa roda Tem vídeo aí no canal Olha ele original aqui Ficou bem melhor, né? Esse Monza aqui Eu também troquei a roda Olha lá, ó Tem vídeo aí Quando eu troquei Bem bacana, né? E aqui, ó Também tem da coleção da Volkswagen Essa Verona, ó Saiu o sorteio E30 Golzão Ó, esse aqui é novo também Eu já tenho vídeo aí no canal Muito bacana Esse aqui foi a segunda miniatura Que eu ganhei, galera Do André Ele que faz Muito bacana Colocou até o nome do canal Tem vídeo dela aí também Muito bacana, né, galera? Só tenho a agradecer a vocês aí Os meus inscritos Que me deram de presente Essas miniaturas Olha que legal Aqui é só a ala de caminhonete, ó Da Chevrolet Olha que bacana E aqui tá misturado Os carros de... Como que eu posso falar? É... Carros de serviço, né? Mas, claro Que tá misturado A coleção aqui Não tem... É... De serviço, né? E é isso aí, galera Essa aqui é a minha coleção, ó Minha coleção Deixa eu tirar, ó Olha lá Que bacana Bem bacana, né? Aqui é os... Os quadros Que eu coloquei Olha que legal Esse daqui foi no evento Da Daicast Que eu fui Muito legal também Bacana, né, pessoal? E essa É a minha coleção, galera É isso aí E eu vou Mostrar pra vocês Aqui rapidinho Aqui eu vou preencher Vai vir mais umas duas Olha que bacana Aí vai ter mais umas duas Aqui, ou três Se couber Que aí vai ficar retinho Engostas aqui, né, ó E aqui eu vou colocar Mais duas Então, o total aí Vai ser umas seis miniaturas Seis ou sete Se couber um pouquinho mais aqui É isso aí Galera Essa é a minha coleção Espero que vocês tenham gostado Logo mais Vou estar falando Aí, anunciando O sorteio Da Saver Da Scala por 43, tá? Então vão lá pro Instagram O link sempre tá aí Abaixo na descrição Esquece de dar aquele comentário Aquele like Pra dar engajamento Aí no canal Vê o que vocês acharam Dessa bela coleção E assim que finalizar ela Eu mostro de detalhes Pra vocês aí, tá bom? É isso aí, meus queridos Abração Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fui Tchau, tchau.